Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para limpeza de piso. Pode ser o piso da área, da cozinha, do banheiro. Gente, é uma dica muito fácil com produtos que você tem na sua casa e um produto especial, que eu tenho certeza, que você nunca usou, mas é excelente para esse tipo de limpeza e melhor ainda, você não vai fazer uso de nenhum desinfetante, se você for alérgica, se você tiver um bebê que está engatinhando, se você tiver pet, essa misturinha é ideal. Vai limpar, desinfetar e não vai causar nenhum mal aí para a sua saúde. Então, dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, nós vamos precisar de... Aqui eu tenho nesse balde água morna. Mais ou menos aqui, meio balde de água morna. Vamos colocar aqui o primeiro produto, que vai, olha, deixar o seu piso, inclusive, branquinho, tirando aí manchas e também desinfetando. Aqui eu tenho suco de um limão inteiro. O segundo produto, que todo mundo tem em casa também, é sal de cozinha. Uma colher de sopa de sal de cozinha. Gente, essa misturinha é ideal, inclusive, também para quem tem problema aí, né, de alergia, de asma, né, que o chão tem que estar bem limpo e bem desinfetado, não é? Vamos colocar aí também, gente, esse que você está usando aí na sua cozinha. Vamos colocar aqui quatro colheres de sopa de detergente. Pronto. E o último produto, como eu falei para vocês, que é um produto que normalmente as pessoas não estão acostumadas a usar aí para fazer a limpeza, porque não sabem, gente, o poder que esse produto faz aí, olha, para desinfetar, gente. Olha que maravilha. Então, esse daqui é um enxaguante bucal. Lógico, né, pessoal? Aquele que você encontra aí na prateleira de supermercado, aquele que for, assim, mais forte. No caso aqui, eu estou usando esse daqui, olha, extra forte, que é muito bom, gente. Então, olha, é excelente. Nós vamos usar uma quantidade muito pequena. Apenas, olha, um copinho. Aí eu até um pouquinho mais, mas não tem problema. Um copinho já é o suficiente para limpar, desinfetar e deixar aí o seu piso maravilhoso, gente. Olha só, produtos que você tem na sua casa, como eu falei, que não vão agredir aí a sua saúde. Então, vamos pegar aqui o nosso pano. E agora, gente, vamos passar lá no nosso piso. Então, gente, testem essa diferença. Uma dica aí na sua casa, que é maravilhosa. Além de tudo, fica um cheirinho maravilhoso aqui no piso. Então, comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica.